Pra que ficar juntando os pedacinhos Do amor que se acabou Nada vai colar Nada vai trazer de volta A beleza cristalina do começo E os emendos pegam mal Logo vão quebrar Afinal a gente sofre de teimoso Quando esquece do prazer Adeus também foi feito pra se dizer Bye bye, so long farewell Adeus também foi feito pra se dizer Bye bye, so long farewell Adeus também foi feito pra se dizer Pra que tornar as coisas tão sombrias Na hora de partir Por que não se abrir Se o que vale é o sentimento E não palavras Quase sempre traiçoeiras E é bobeira se enganar Melhor nem tentar Afinal Afinal a gente sofre de teimoso Quando esquece do prazer Adeus também Adeus também foi feito pra se dizer 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 Legenda Adriana Zanotto